Os russos levaram um grande susto nesta sexta-feira com a queda de um meteoro na região dos Urais. A entrada da pedra espacial na atmosfera foi acompanhada de clarões incandescentes e violentas explosões. O impacto derrubou paredes e janelas, provocando pânico e ferindo quase mil pessoas. Em um lago coberto de gelo, o choque das pequenas pedras abriu uma grande cratera. É uma rocha de um ou dois metros que chega do céu e se choca com a atmosfera terrestre. Isso faz a pedra quebrar em pequenos pedaços que caem no chão. Pode acontecer, mas geralmente atinge áreas desabitadas. 90% da terra estão cobertos por desertos ou água. Geralmente os meteoritos caem nesses locais e ninguém fica sabendo. A cidade mais atingida foi Chelyabinsk, coração da zona industrial da Rússia. A região é repleta de fábricas e outras instalações que incluem uma usina de energia nuclear e um grande centro de depósito e tratamento de dejetos atômicos. E o dia foi mesmo de se preocupar com o céu. O asteroide DA-14, de 45 metros de diâmetro, passou em segurança, bem perto da Terra, cerca de 27 mil quilômetros. A NASA ressaltou que esta foi a maior aproximação de um asteroide desse tamanho desde o início das medições. Cientistas explicaram que o DA-14 está longe da dimensão de 10 quilômetros do asteroide que possivelmente extinguiu os dinossauros, mas tinha tamanho suficiente para tirar do mapa uma grande cidade. Obrigada. E aí Vamos lá.